O que que seriam esses 3Ds? Olha só, diferenciação, distanciamento e o último D eu vou deixar pro final. Presta atenção, ó. Diferenciação, distanciamento e o último D, surpresa, pro finalzinho. Presta atenção. Esse processo aqui é o processo que todo mundo tem que fazer, é o processo que eu faço quando eu vou pegar uma música de ouvido. Lembra que eu te falei quando eu soltei a música aqui, ó, o que que eu fiz? Primeira coisa, eu ouvi e eu diferenciei, eu pratiquei a diferenciação. Na etapa da diferenciação, quando você está escutando uma música, você simplesmente diferencia. Será que esse acorde é maior ou menor? Durante muito tempo, pessoal, eu assim, eu fiquei travado, mais de 5 anos eu não conseguia tocar de ouvido, porque eu não sabia o caminho. E, cara, eu bati muita cabeça e o último D foi o que, assim, foi o basta pra mim conseguir tocar de ouvido, mas você não precisa meter o louco igual eu, se você souber que os 3Ds vai ficar muito mais fácil. Só que pra mim foi mais difícil do que é pros meus alunos. Hoje, tem gente que falou que é dinheiro, vocês são... Pelo amor de Deus, gente. Dinheiro? Você acha mesmo que o dinheiro é uma condição pra você fazer alguma coisa? Tem gente que fala assim, ah, eu só faço tal coisa se eu tiver dinheiro e eu não faço se eu não tiver. Para com isso. Dinheiro, ele tem que te obedecer. Você toma a decisão, depois o dinheiro vem atrás. Ah, Thiago, não é tão simples assim. É, gente boa, você acredita que Pedro andou sobre as águas, que deu o primeiro passo pra depois Deus fazer ele andar sobre as águas, mas você não tem coragem de tomar a decisão sem ter o dinheiro antes. Então você fala que você tem fé, que você acredita, mas você não tem coragem de viver. Então toma essa aí, tá? Por que eu tô falando isso aqui? Porque, gente boa, eu tô te convidando pra você viver experiências sobrenaturais. Eu não quero ser só o seu professor de teclado. Eu quero ser alguém que vai abrir sua mente pra você cumprir o seu chamado através desse instrumento. Anda comigo uns três meses aí, que você vai ver o tanto que sua cabeça vai explodir, tá? Então na etapa da diferenciação, eu simplesmente diferencio. É um acorde maior ou é um acorde menor? Eu diferencio, eu preciso diferenciar. Eu paro ouço, é um acorde menor ou maior? Isso que eu tenho que fazer. Só que aí, como que eu cheguei nisso? Lembra que eu te falei que eu levei mais de cinco anos pra conseguir tocar de ouvir e tudo mais? Quando eu comecei a ensinar pela internet, eu entendi que, cara, tinha muitas coisas que eu já tava fazendo no automático, mas eu não sabia transmitir pras pessoas. E aí eu voltei e eu falei, cara, como que eu faço pra ensinar as pessoas a tocar de ouvir? Tem que ter uma lógica. E aí eu bati cabeça, bati cabeça e falei, cara, eu vou pegar e vou me observar como que eu faço. Eu falei, opa, primeiro, é claro que eu faço tudo rápido, mas eu falei, e se eu fizer devagar? O que que eu faço primeiro? Então, primeiro, diferenciação. Eu preciso saber, o primeiro acorde que tá sendo tocado é mais alegre, mais triste, mais tenso? Se eu souber isso, eu já sei que o acorde é maior ou menor. Beleza. Dentro da etapa da diferenciação, eu preciso diferenciar também qual a região que tá sendo tocada. Se é uma região mais grave ou uma região mais aguda. Entendido isso, eu vou pro distanciamento. O que que é o distanciamento? Presta atenção. Olha só aqui, ó. Eu toquei três acordes. O distanciamento é. Eu achei um acorde. Qual é a distância do próximo acorde? O próximo acorde, ele tá mais agudo ou ele tá mais grave? Por exemplo, eu vou tocar um acorde aqui, ó. Teste pra você. Vamos testar o ouvido. Acorde número um. Eu não vou te mostrar no teclado. Quero que você ouça. A gente vai trabalhar com o ouvido. Ó. Acorde um. Eu quero que você me fale. O segundo acorde está mais grave ou mais agudo? Vamos lá. Primeiro. Segundo. De novo. Primeiro. Segundo. Agudo, o som fica mais fino. Mais grave, o som fica mais fechado. É mais agudo ou mais grave? Vamos lá. Ixi, um monte de gente errando. Presta atenção no som. Presta atenção no som. Eu vou fazer isso aqui, ó. Acorde um. Acorde dois. Eu subi ou eu desci? Eu fui mais agudo ou mais grave? Aqui, ó. Um. Dois. Eu desci. Foi mais grave. Só que a questão é. Muita gente focou no som que estava mais evidente. E aí você precisa tomar um cuidado. Olha só. Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fui mais grave. Só que na mão direita, eu mantive na mesma região. E naturalmente, um som agudo, ele destaca mais que um som grave. Olha só. Aqui no caso, o grave é mais pesado, né? Mas quando eu toco um agudo, no meio de uma melodia aqui, de uma harmonia e tudo, olha só. O que que está destacando? Olha só. O que que destacou mais? Não foi o agudo? Então, o agudo, ele naturalmente, ele sobressai. Só que pra gente tocar de ouvido, a gente tem que focar no grave. Por isso a importância de você ter um fone e escutar uma música bem. Porque sem fone, às vezes você não escuta muito bem o grave. Então, no caso, quando eu falei aqui do acorde, o segundo acorde eu fui pro mais grave. Olha só. Só que pelo fato de eu ter mantido aqui, o que destaca mais é a minha mão direita. E isso aí acaba confundindo. Então, pegadinha pra vocês. Então, toma bastante cuidado nisso. Eu fui pro mais grave. Mas, voltando aqui, o distanciamento é isso. Eu achei o primeiro acorde, eu tenho que ficar pensando. Qual que é o próximo acorde? Tá mais agudo ou mais grave? Então, isso é o distanciamento. Tá muito agudo, pouco agudo, pouco grave, muito grave. Eu tenho que ficar prestando atenção nisso. E a diferenciação sempre acontece. Cada acorde novo eu preciso prestar atenção. É maior, menor, qual que é a sensação? Entendeu? Então, presta atenção aqui. Vou fazer um outro teste. Nota 1. Nota 2. Nota 1. Nota 2. Nota 2. Tá muito aguda ou pouco aguda? Comenta aqui pra mim. É possível o som do teclado sair mesmo, o mesmo som igual o seu, com o teclado mais simples? Você quer saber se você consegue tirar um som parecido com o do meu teclado, com o teclado top de linha, sendo que você tá com o teclado mais simples? Sim. Primeiro passo. Não é aplicativo, ferramenta, nada. Primeiro, você aprende a tocar teclado. Você pode ter, tem gente que trabalha com o aplicativo, inclusive lá dentro da Mentorinha Raiz, pra quem é aluno, a gente tá pensando em trazer uma atualização. Sobre alguns aplicativos aí pra você aprimorar o som do seu teclado, tá? Então, quem é aluno, depois vai receber essas paradas aí. Estamos planejando isso aí. Mas, ó, primeira coisa, aprende a tocar. Aprende a fazer dedilhados, tem gente fazendo um arregaço com o teclado simples lá dentro da Mentoria. E, cara, dá um pau em muita gente que tá com o teclado top e não sabe tocar. Tá só no pezão de galinha ainda. Então, primeira coisa, aprender a tocar. Aprendeu a tocar, tá desenvolvendo recursos dedilhados e tudo mais? Todas as ferramentas, tá dominando a base? Aí sim, você pode pensar em outros recursos, tá? Mas sim, é possível. Ó, a galera respondeu. Muito aguda, exatamente. Isso é o distanciamento. O tempo todo eu tenho que ir trabalhando isso. Agora, o ponto-chave, além disso, que me destravou, não da forma que eu queria, mas que foi um baita pontapé, foi isso aqui, ó. Decisão. Cara, eu achei muito legal. Só me fala o seguinte, tem gente aqui que não aguenta ouvir verdade? Ou vocês estão preparados pra ouvir uma verdade? Porque, assim, tem algo que me incomoda. Tem algo que me incomoda aqui profundamente, só que nem sempre eu posso falar. Mas eu quero saber, vocês que estão aqui na live, vocês estão prontos pra aguentar pancada ou não? Vocês querem que eu vou mais suave? Tá pronto? Posso dar pancada ou não? Vocês estão na boa? Tá leve? Me falei. É o seguinte, foi legal que teve uma pessoa aí que comentou assim, falou, Tiago, a terceira opção é o dinheiro. E eu sei que é uma brincadeira e tal, mas o que que acontece? Apesar de ser uma brincadeira, às vezes a brincadeira tem um fundinho de verdade. O que que é isso? Muita gente hoje acredita que, ah, se eu tenho dinheiro, eu posso fazer tal coisa. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer tal coisa, certo? Tem gente que fala assim, eu quero fazer uma viagem. Tem dinheiro? Eu faço. Não tem dinheiro? Não faço. Fica em casa. Pronto. Você virou refém do dinheiro. Ah, Tiago, mas o dinheiro é importante. É com o dinheiro que a gente compra comida, com o dinheiro que a gente paga gasolina, com o dinheiro que a gente pode ou não investir num curso. Gente, boa, deixa eu te falar uma coisa. Decisão é uma parada que... Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim e talvez isso aí faça alguma diferença na sua vida. Fala de mim. Decisão é uma parada que fez total diferença na minha vida até hoje. Pra quem não sabe, eu tenho 25 anos, tem gente que acha que eu tenho quase 40. Não pela cara, porque o pai tá conservado. Mas pelas experiências. Eu já vivi tanta experiência, você nem imagina. E eu tô pronto pra viver mais um monte, eu não tô nem começando ainda. O que vai vir, eixe, né? Nem assombra. Mas presta atenção. Eu fico olhando lá, essas histórias da Bíblia. Todo mundo aqui acredita na Bíblia? Poxa, você acredita? Beleza. Tá um passo na frente já da maioria das pessoas. Vamos pegar essa história que eu citei. De o quê? De Pedro. Pedro foi chamado por Jesus. Ele tava no barco. Jesus chamou ele e falou, vem até mim. Pedro falou, ai, tô doido, Jesus tá me chamando no meio do mar, eu vou pisar aqui, eu vou afundar. Pedro, vem até mim. Aí ele começou a entender, opa, Jesus é sábio, Jesus é inteligente, ele não tá me chamando aqui pra afundar. Alguma coisa vai rolar. Quando Pedro tomou a decisão e foi, o que aconteceu? Ele andou sobre as águas. Todo mundo acredita nessa história? Eu acredito do fundo do meu coração. Só que, hoje, dificilmente alguém vai pegar, botar o pé no meio do mar e vai andar sobre as águas. Se tiver fé, vai. Mas, você vai ter essa coragem de fazer isso? Muitas vezes você não tem. E, às vezes, você nem precisa passar por isso. A questão é, Jesus tava em constante treinamento com os discípulos. Na época, a pegada deles ali era outra. Jesus queria testar e falar assim, eu quero ver quem que tem coragem de andar comigo, independente do que for. E aí ele fez um teste com Pedro. Hoje, qual que é o teste que você passa todo dia e você não presta atenção? É com o bendito do dinheiro. Se Pedro tomou a decisão e viveu uma experiência extraordinária, que ninguém consegue explicar, que é fora da realidade, por que você acha que você deve viver escravo do dinheiro e o dinheiro vai fazer você viver uma coisa ou não viver essa determinada coisa? Para pra pensar, você é um cristão de verdade? Você é uma cristã de verdade? Você é um homem ou uma mulher que quer viver pela fé? Olha pra Bíblia e fala assim, poxa, isso aí é magnífico. Jesus operou um milagre. Pedro viveu a experiência. Você olha praquilo ali, acredita que já aconteceu, mas você não vive coisas sobrenaturais hoje? Que bendito de um cristão que você é. Quando eu falo que o teclado é uma ferramenta pra você fazer a diferença Na sua vida, eu tô falando que o teclado, você precisa tomar decisão. Não olhando pra sua idade, ah, eu tenho 60, eu tenho 70 anos Não é olhando pro seu dinheiro, ah, eu tenho condição de comprar um curso Não, você nunca vai ter condição Sempre vai ter uma coisa que vai querer te parar Para de olhar pra sua idade, para de olhar pro seu dinheiro Para de olhar pra sua vergonha e só vive de decisão Quando você entender isso, você vai destravar sua timidez, o seu medo de errar E através da sua vida, da transformação da sua vida, você vai transformar outras pessoas Como que você acha que tem 562 pessoas comigo aqui ao vivo agora? Eu tive que destravar a timidez, eu tive que destravar a vergonha Como que eu destravei a vergonha? Com o teclado Eu entendi quem eu sou, a minha identidade Eu entendi o meu propósito Eu falei, eu não vou deixar nada me parar E aí hoje eu posso trazer essa palavra pra você E quem quiser pegar isso, pega e vai fazer a diferença Quem não quiser, sai pra lá Mas reflita nisso aí Eu não tô aqui falando de teclado, gente boa Eu tô te falando sobre a minha, a sua vida E como que a gente vai fazer a diferença Levando a mensagem de Deus E aí quando vem alguém e brinca Poxa, Tiago, eu preciso do dinheiro Você não entendeu, é nada Hoje o dinheiro é o mar na época de Pedro Que você não tem coragem de botar o pé Você não tem coragem de tomar uma decisão Sem olhar o próximo passo Ah, Tiago, pra você falar é fácil, né? Você tá querendo vender o seu curso Eu não tô falando de curso, gente boa Teve pouquíssimas pessoas Que tiveram a oportunidade De me ouvir falar de uma experiência E eu não vou compartilhar essa experiência aqui Porque eu tô sentindo que não é o momento ainda Mas, um certo dia eu compartilhei de uma experiência Que eu assumi uma conta altíssima Por conta de um propósito E Deus me honrou em cada dia Em cada momento Em cada mês Eu não tinha o dinheiro Eu não tinha... Cara, eu não sabia nem o que eu ia fazer Mas eu falei, cara, isso aqui vai valer a pena Então eu vou tomar a decisão Por que eu tô te falando isso, cara? Porque você bota condição pra tudo Eu preciso te falar isso Essa live aqui já fugiu do controle, tá? Eu preciso te falar isso Você bota a condição pra tudo Que você vai fazer na sua vida Assume isso Quando você tem um dinheiro Você fala, eu vou fazer tal coisa Quando você não tem Você fala que não vai fazer Não é isso que acontece? Pode falar, gente boa É porque você não entendeu O Deus que tá conduzindo a sua vida Na verdade, você não tá deixando Ele conduzir Você não deixa Deus conduzir a sua vida E você não vive experiências sobrenaturais Nem no teclado Se você não vive experiências sobrenaturais Nem com o teclado Como que você vai viver uma experiência Sobrenatural na sua vida inteira, gente boa?